Oi gente linda, tudo bem com vocês? Graça ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Não coma mais pão, uma receitinha fácil, gostosa de fazer, 5 minutos tá pronto, você substitui as massas e além de tudo é gostosa. Bora lá aprender Bira? Bora! Então solta a vinheta! Para começar eu vou usar 200 gramas de mandioca cozida com sal, ó, tá aqui ó, bem cozidinha, ó, e vou amassar bem amassadinho, ó. Gente, essa receita é muito saudável, muito facinho de fazer com tudo que você tem em casa, né mãe? É, e gostosa que fica, sabe? Rapidinho tá pronto, se você tiver com a mandioca cozida, em 5 minutinhos você apronta essa receita e você vai comer gostoso e saudável, né? Sim! Deixa eu tirar aqui ó, vamos macetar aqui bem macetadinho. Macei bem aqui a nossa mandioca, vou reservar aqui e vou vir com esse pirex aqui. Vou colocar 2 ovos, ó, e vou dar uma batidinha aqui ó. Em 5 minutos essa receita tá pronta, né mãe? É, e o importante Bira é que fica gostoso, né? Que fica um alimento gostoso, né? Você estando com a sua mandioca, macaxeira pronta, cozida, sem sal, hum, hum, daí já... Ó, vamos aqui colocar ó, mandioca. Agora me diz aí, na sua cidade, na sua região, como que fala? É macaxeira? É mandioca? É aipim? Coloca aí nos comentários pra gente saber. Aqui é mandioca, né Bira? É. Ó, vou dar uma misturada bem aqui ó, assim ó. E vou vir com 2 colheres de farelo de ave, ó. Uma, duas. Então não vai nem farinha, né mãe? Não, é saudável. É puramente saudável. É, você foge do pão, né? E agora vou misturar bem, ó. Misturei bem aqui os nossos ingredientes. E olha como que fica. Agora eu untei essa forma com manteiga, vou ligar aqui ó. Vou colocar aqui no fogo baixo e vou colocando aqui ó. Fica parecendo uma pastinha, né mãe? É. Fica aí com a gente que vocês vão ver ó. A gente vai colocando e vai ajeitando assim ó. Fica mais grossinho do que líquido, né? Facinho de fazer, rápido, fica e pronto. E o formato mãe? A pessoa pode fazer do que ela quiser? Do que ela quiser. Eu quero fazer redondinho aqui ó. Entendi. Gente, você pode fazer até o formato de um pão, né? Pra lembrar. Bem lembrado, Birão. Faz o formato de um pão que daí você come sem culpa. É. E outra coisa gente, isso aqui fica uma delícia. E saudável. Você vai comer gostoso, né Birão? É. Ó, vamos ajeitando assim. Vou colocar aqui em todos e já tô de volta. Coloquei todos aqui. Agora eu vou deixar fritar de um lado e depois eu vou virar. No fogo baixo, né mãe? No fogo baixo. Olha só como o nosso lanchinho tá bonito. Eu virei ele já. Aí eu vou virando assim ó, pra dar uma olhada nele, pra ver se ele tá bem fritinho, né Birão? Sim. Olha só. Que maravilha. E aí vai penetrando também esse gostinho da manteiga. Nossa, que delícia, hein mãe? Olha só. Mãe, e quem quiser fazer no forno, pode fazer? Pode fazer no forno. Quem quiser também, pode usar azeite. Se quiser usar óleo também. Fica à vontade. Eu só não aconselho muito manteiga, né? Ou margarina. Porque não é muito saudável. Olha só que bonito. Agora eu vou desligar e vou passar pra bancada. Ficou prontos os nossos lanchinhos. Agora é só comer. Bora lá, Bira? Opa! Olha só que maravilha. Que facinho, né Birão? Gente, você pode fazer na airfryer, pode fazer no forno, pode fazer na frigideira assim ó, que fica gostoso também. Fica à vontade, né? Não tem desculpa de não fazer, né Birão? Não. Vamos ver. Olha como que ele fica assadinho por dentro, mas a mandioca também já é cozida, né? Passa pra cá. Aqui. Fala. Nossa, meu. Macio por dentro. Gostoso. Que delícia. Aquele gostinho da manteiga, da mandioca, né? Muito bom. Delicioso. Se o meu lourinho, José, aprovou, é porque tá gostoso, né? É bom, hein, Birão? É uma delícia. Espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram, dá joinha, like, se inscreva no canal, ative o sininho, pra mim entender que vocês estão gostando das nossas receitas. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.